Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe todo o equipamento, drone, celular, GoPro pra poder mostrar pra vocês aí esse nascer do sol fantástico aqui em Punta Cana. Esqueci até o meu óculos de sol aí, mas valeu, valeu muito pra poder mostrar essa experiência pra vocês aí aqui no Oxidentum Punta Cana. Então vem acompanhar aí mais um pouquinho do nosso dia a dia hoje aqui em Punta Cana no nosso sexto dia de viagem. Vem comigo então! Música hoje o dia promete vamos ver o zoião zoião preparado aqui me surpreende que no café da manhã tem uma bandeja de cocineta aqui que é bacon meu deus do céu o negócio é louco hein caramba que um mau cara de mandar um abraço quase que tem meio meu dedo no omelete mas vamos provar se está gostoso em pegar agora um batidinho aqui batida de melão banana batida de pinha vamos provar não ainda não tem vamos ver de melancinha ai ai aproveitar o cafezinho aqui então né vamos lá hoje eu tentei ir no caixeiro que tem aqui para sacar dinheiro mas estava sem o cara do lado da casa de câmbio estava quase dormindo disse que viria hoje vamos ver né no cartão do santander pessoa física não consegui no sicobi também aí eu experimentei o santander pessoa jurídica que eu nem habilitei o cartão para o exterior aí rolou certinho eu tirei aqui aproximadamente 5.200 pesos dominicanos que essa nota bem parecida uma das outras aí da de mil e de 200 que dá aproximadamente 400 reais lembrando também que tem o f incidência de o f aí por ser operação internacional a certa então caixa funciona só tem que verificar o porquê se talvez tem que habilitar esse saque de dinheiro com gerente antes ou não eu só acho ridículo porque se eu estou habilitando o cartão para uma transação internacional no mínimo teria que funcionar de todas as maneiras tá certo fica a dica aí tô aqui no bar do lobby já de manhãzinha de manhãzinha assim né 11 e meia aqui estamos duas horas a menos no brasil devido a horário de verão aí mas para nós aqui é 11 e meia e eu pedi aqui uma coca com gelo para dar uma refrescada e mais uma vez um Mickey Mouse e aquela bebida grenadine com soda e é top em outras palavras é o foda merece experimentar ah muito boa vale a pena viu se pudesse eu tomava isso aqui de hora em hora bom galera estamos fazendo uma sessão de fotos aqui com Nick Galic vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês aqui essa é uma praia privada vamos então apreciar essa paisagem e fazer uma sessão muito legal vai valer muito a pena então você veio para Punta Cana a galera que fica só acostumado com celular com GoPro aí vale muito fazer uma sessão aí para ficar mais particular e ainda mais lindo para vocês guardarem de recordação Tá bom fica a dica para você vem e o ensaio vale muito a pena. O Nicky Gullick aqui, ele deixa a gente muito à vontade e faz foto conforme o tempo, que deu uma nublada aqui hoje, mas as fotos vão ficar espetaculares. Bom, galera, então hoje vou finalizando esse vídeo do nosso sexto dia aqui em Putacana. Pra quem vem post dentro ao Putacana, é bem bacana que essas toalhas laranjadas ficam já na acomodação e depois você tem quiosques aí espalhados pelo hotel, onde você pode trocar a toalha. Se não tiver a toalha no momento, você simplesmente pega o cartão referente a sua toalha, no caso de cada acomodação vem duas, você pega no caso dois cartões e depois você retira porque tem dia que está a demanda muito grande e não tem pra atender na hora. Tá certo? Essa é a dica então. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Fizemos uma sessão de foto fantástica com o Nicky aí, que a gente vai com o tempo postando as nossas redes sociais pra vocês verem aí como ficou. Mas tem na descrição do vídeo aqui o contato dele pra quem vier pra Putacana. É um ótimo de um fotógrafo. tá certo? E pra quem quiser trazer pra Putacana um fotógrafo, um videomaker brasileiro pra se sentir mais à vontade, escreva pra nós também. Nós temos uma equipe fantástica pra indicar pra vocês, tá certo? Não esqueça então de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Música 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 Música